Eu quero pedir o seu perdão Espero que não me diga não Se eu errei foi por ilusão Não suportei a vontade do meu coração Eu sei que existe tanta coisa No mundo, na vida pra nós dois Se eu errei foi por ilusão Não suportei a vontade do meu coração Mas eu só quero é ter uma chance Pra te mostrar como eu mudei Mas eu só quero é ter uma chance Pra te mostrar como eu mudei Mas eu só quero é ter uma chance Pra te mostrar como eu mudei Mas eu só quero é ter uma chance Pra te mostrar como eu mudei Mas eu só quero é ter uma chance Pra te mostrar como eu mudei